Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como ter esse resultado de ícones animados tanto na tela inicial do seu celular, quanto também aqui na gaveta de aplicativos. Como vocês podem ver, eu tenho vários ícones que acabam se transformando e tendo uma animação específica ou se balançando. Tem algumas referências ali nas animações desses ícones e eu espero que vocês curtam o minuto exato de cada parte desse vídeo que tá aí na descrição. Vamos parar de rolar e bora! E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, pra gente poder obter o resultado que eu mostrei ali no começo do vídeo é muito simples, a gente vai precisar de um aplicativo que é gratuito na Google Play Store Osmino Launcher, nome curioso, então depois que você baixar e instalar é só clicar aqui em abrir e ele vai demorar um pouco, talvez ele peça permissão ao armazenamento e isso daqui é só pra agenciar melhor os papéis de parede pode clicar aí em negar que não vai ter nenhum problema Depois você pode clicar aqui em entendi e fechar, né, clicando no X, essa janela que vai aparecer A gente já tem uma prévia, como vocês podem ver lá no fundo alguns ícones animados, mas aqui em cima ele mostra um botão e eu vou sair desse tutorial por enquanto como vocês podem ver eu tenho os ícones já animados tanto na tela inicial, quanto também aqui na gaveta de aplicativos e tem muitos ícones com animação específica, por exemplo, um dos meus favoritos que é o Spotify, onde o ícone se transforma em algumas pessoas cantando e dançando bastante interessante e é o seguinte, o que a gente fez foi instalar uma launcher eu já expliquei um pouco melhor o que é isso nesse vídeo que está aparecido no card, mas basicamente essa daqui é uma nova interface para o seu celular o que significa que pelo menos por enquanto, se você clicar no botão do meio ou no botão de apps recentes, você deve ver algo parecido com isso daqui se você clicar na launcher padrão do sistema você volta aqui para o seu sistema comum porém se você clicar novamente aí no botão de recentes ou no botão de voltar para o meio ele deve aparecer aqui, olha só, selecione o app de início e aí o que eu recomendo, pelo menos para esses testes aqui é você marcar a opção de não mostrar novamente e marcar os mini launcher aí você sempre que voltar para a tela inicial, vai ter os ícones animados você pode colocar esses ícones aí em uma tela diferente muito parecido com o que você já faz aí com qualquer launcher então por exemplo, eu vou pegar a Netflix aqui vou clicar e segurar e vou arrastar até chegar no canto chegar no canto, vou soltar, criar uma nova tela ah, quero colocar algum outro aplicativo aqui vou colocar por exemplo o WhatsApp só arrastar e soltar também eu sei que nesse momento deve ter muita gente ah, paradoxo, mas a minha memória RAM ah, paradoxo, mas a minha bateria e sim, isso consome um pouco mais de poder de processamento de memória RAM mas de repente, para alguma ocasião especial pode valer a pena mas caso você esteja preocupado com isso e ainda queira ter os ícones animados esses live icons, como também são conhecidos tem uma opção lá em cima, olha, em ferramentas e aqui tem várias informações legais, né quanto tem de bateria do seu celular sobrando quanto tem de memória RAM isso aqui é bastante útil inclusive mas enfim, se você vier aqui em animação você pode colocar essa opção de notificação de eventos aí deve aparecer uma telinha como essa de configurações procura o Osmino ele tem esse ícone todo colorido marca no caso do meu Xiaomi aparece uma telinha de avisos mas eu posso marcar aqui embaixo que eu estou ciente e depois que acabar a contagem eu posso dar um ok fiz isso, vou voltar para a tela inicial com essa opção ativada os ícones eles não vão ficar animados a menos que apareça alguma notificação dele então por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp que está nesse celular e assim que eu recebo essa notificação podem notar que o ícone fica animado tanto na tela inicial quanto também aqui na gaveta de aplicativos e sinceramente eu acho que se for para poder utilizar os ícones animados pelo menos pela brincadeira aí durante um tempo é melhor deixar tudo ativado então deixa aqui no sempre tem uma opção de nunca ali também e aí vocês podem ir brincando como vocês quiserem logo de cara aparecem vários ícones aqui que eu já tinha na minha tela mas tem vários outros que você pode ir puxando e testando tem vários inclusive com uma animação específica tipo a Netflix se vocês reparem bem é a logo justamente que a Netflix utiliza nas produções originais o Google Maps ele tem uma jogada ali com o carrinho e tal passando ali por alguns lugares o Instagram tem essa pegada aqui do coração de quando você clica duas vezes em uma foto em uma mídia seja como for e tem vários ícones tipo esse daqui olha só da Play Games na onde o Pac-Man é ativado e é muito legal ficar vendo isso aí acontecer em diversos ícones tem muitos outros com uma animação específica mas para aqueles que não tem uma animação específica por exemplo sei lá o Nubank o que acontece é que ele fica apenas se balançando ainda assim é legal tem como você personalizar esses pacotes de ícones animados para isso você pode clicar lá em cima em Icon Store ou você pode clicar e segurar aqui na tela inicial e aqui você pode trocar o papel de parede colocar widgets ou vir em configurações aqui em configurações você pode personalizar a tela inicial como quiser infelizmente muita coisa está em inglês aí tem muita coisa já traduzida e aí você pode trocar como vai ficar a grade de aplicativos pode por exemplo escolher aqui olha só se você vai esconder o nome dos apps e aí fica muito mais bonito embora não mostre o nome deles o que pode ser um pouco ruim e tem muita coisa que você pode mexer em diversas opções aqui de pesquisa, de cor e por aí vai porém aqui lá na primeira opção eu tenho a Icon Store e clicando nela você tem vários pacotes que infelizmente pelo menos durante a gravação desse vídeo eles estão pagos mas imagino que em algum momento eles fiquem gratuitos porque tem muito pacote aqui com muito download e eu duvido que a galera tenha pagado tanto só para ter uns ícones animados diferenciados enfim se você clicar em algum desses pacotes você consegue ter uma preview de outros aplicativos animados com o tema do pacote nesse caso do Minecraft então eu tenho alguns ali e é realmente bastante legal eu tenho outros ali com estilo de neon com estilo da Apple e você tem algumas informações pode comprar caso queira isso embora eu não recomende pagar 7 reais só para ter uns ícones animados aí se eu pudesse pagar para pelo menos ter um ícone meu mesmo aí sim seria interessante mas infelizmente eu não tenho aqui uma possibilidade de poder colocar um ícone que seja um vídeo ou um GIF meu o que é algo um pouco ruim e essa daqui é a única launcher que eu conheço que disponibiliza essa opção aí de live icons de ícones animados mas se você conhecer alguma outra por favor comenta aí embaixo eu quero ver se eu consigo fazer um tutorial de transformar um vídeo ou um GIF nosso aí em um ícone animado independente da launcher que seja e se eu conseguir com certeza eu vou trazer um vídeo para o canal logo mais e eu gostaria que outras launchers tivessem uma opção como essa daqui de a gente poder ativar ou desativar ícones animados eu imagino que deva dar um pouco de trabalho mas para uma launcher um pouco mais sofisticada seria um recurso bastante interessante enfim, você pode fazer várias configurações pode por exemplo apagar algum app da tela inicial é só clicar e segurar e clicar no X e remodelando trocando de tela tem bastante configuração mesmo porém caso que você queira seja desativar isso você pode ir direto nas configurações do seu celular e trocar para a launcher padrão do sistema ou você pode voltar lá para a Google Play Store e fazer a desinstalação desinstalou volta para o que era antes e galera olha que curioso eu tinha terminado de editar esse vídeo fui almoçar deixei o celular de canto um pouco e aí quando eu peguei ele tinha acontecido isso que vocês estão vendo em tela alguns aplicativos mudaram o seu ícone e a animação trocou para os aplicativos dormindo algo muito aleatório e eu imagino que isso acontece porque depois que o aplicativo é fechado se ele ficar muito tempo fechado ele vai acabar trocando essa animação ainda está de dia então eu imagino que seja isso e talvez algum outro evento acabe mudando a animação dele para alguma outra coisa enfim espero que vocês tenham curtido esse vídeo se gostou deixa o seu like se ainda não for inscrito no canal se inscreve aí e se por algum motivo não gostou do vídeo fica à vontade para deixar o dislike e comentar o que a gente pode estar melhorando galera mantém a calma joguem o jogo falou e até mais tchau 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 Se inscreva no canal.